E olha quem reapareceu outra vez, pois é, o tio da gasolina, lembra do tio da gasolina? Pois é, agora ele aparece distribuindo gasolina para todo mundo, assista ao vídeo! A gasolina baixou de novo, hoje é 20 de julho de 2022, é Bolsonaro, é R$ 5,99 e vai baixar mais, vai baixando de novo aqui, a esquerda falou que eu não meia gasolina, agora eu vou baixar o carro do ponto nilo, encosta tudo aqui para baixar, deixa arrumar e eu vou andar de graça, o carro está baixando o rim, porque a gasolina está na cara, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, ele agora vai me engolir, me engola nesta feira, me engola, é Bolsonaro, é o rei Bolsonaro, tu é uma bola de ouro, tu não é um presidente, não tu é uma bola de ouro, e os petis, ele está bem farta, vocês vão ter que engolir, me engaça! Eita poxa, tchau!